Ando devagar, porque eu já tive em prece, levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte e mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Pode voltar aqui pra mim, por favor, Dudu, vem pra cá. Eu queria começar a ocidade de hoje falando de fé. Fé, inclusive eu preciso até de você, Alexandre, porque fé é uma coisa diferente. Você tem ou você não tem. Quando a gente tem fé, eu até arrepio na hora de falar, a gente conversa assim com Deus. Deus, cura essa pessoa, faz o melhor pra essa pessoa. E a gente acha, e a gente acha que essa fé vai trazer às vezes a pessoa pro nosso lar, pros nossos braços. Mas às vezes a melhor coisa que Deus pode fazer em meio de tanta fé, é abraçar essa pessoa e levar pra junto de si. E foi o que aconteceu. O Maurílio se despediu da gente hoje, às 4 horas e 30 minutos. Lutou demais nas últimas 24 horas. Força. E eu tenho certeza que a força lá de cima agora vem direto pra mãe, pra família dele, pra essa esposa tão amada. Eu vou direto com o Douglas Branquinho, agora pra gente conversar um pouquinho. Nós estamos com os nossos repórteres espalhados, né? Branquinho, você tá em frente ao hospital. Você também, eu tenho certeza, acaba se emocionando. Como não se emocionar com um garoto de 28 anos que se foi jovem demais? Isso mesmo, Silvia. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Então nós estamos aqui em frente ao hospital onde o Maurílio estava internado. Depois de 15 dias de batalha, internação em dois hospitais diferentes, infelizmente ele perdeu essa luta e acabou perdendo a vida aos 28 anos. Agora há pouco, alguns minutos atrás, chegou aqui uma mulher que eu acabei reconhecendo ali, pelo rosto dela, que pode ser a mãe do Maurílio. Chegou bem abalada, abraçou uma outra pessoa que já estava aqui, provavelmente alguém que trabalha com o Maurílio. E aí agora a gente acompanha esses trâmites. A morte dele no comunicado do médico da empresa que agenciava a carreira deles, a morte dele foi por volta das quatro e meia da tarde. Então agora a gente acompanha todo esse trâmite, nesse dia triste, em que o Maurílio, da dupla com a Luísa, que estava no auge do sucesso, fazendo muito sucesso, uma dupla de alta qualidade, esse rapaz tão novo lá de Imperatriz do Maranhão, que encontrou aqui em Goiânia esse espaço para desenvolver o trabalho dele e perde a vida dessa forma tão prematura. Agora a gente acompanha, porque provavelmente o velório vai ser lá em Imperatriz do Maranhão. E qualquer nova informação eu levo para você, se eu vier.